A Rádio TV Liberal conversa nesta tarde, no final de tarde, início de noite, de quinta-feira, com José Fortunati, professor, político, ex-prefeito de Porto Alegre, homem reconhecido nacionalmente na atividade política desse país. E hoje se encontra em Guaporé. Ele vai explicar o objetivo dessa visita a Guaporé. Um prazer em ouvir o deputado. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, dizer da minha imensa alegria, enorme satisfação em voltar a Guaporé. Essa cidade que é muito parecida com a minha cidade natal. Eu sou natural de Flores da Cunha, também uma região da Serra Gaúcha. Faço muito parecidas com um povo trabalhador, um povo realmente voltado para a geração de emprego e renda, que mesmo durante a pandemia, como é o caso de Guaporé, conseguiu fazer com que as suas atividades se desenvolvessem com bastante força. Então, é uma grande alegria estar aqui em Guaporé, essa cidade que sempre me acolheu com muito carinho, com muito calor humano. E por que estamos aqui hoje? Eu assumi recentemente, a partir do dia 15 de fevereiro deste ano, a presidência estadual do PROS, que é o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social. É um partido novo aqui no Estado, mas que já existe nacionalmente, com 11 deputados e 3 senadores no Congresso Nacional. É um partido de centro. Centro-esquerda, centro-direita, temos uma representação muito ampla, que não está preocupado em discutir ideologias extremas, mas quer continuar discutindo propostas concretas para a vida do cidadão. O que realmente interessa para o cidadão que mora em Guaporé? O que interessa o cidadão que mora no Rio Grande do Sul? Quais são os seus interesses, suas dificuldades? Como combater a crise econômica, gerando emprego e renda? Como suportar essa pandemia da saúde? A importância da vacina, para que a vacina chegue a todos? Enfim, assuntos que realmente digam respeito ao cidadão. Esse é o PROS que eu estou presidindo. E estou aqui exatamente para conversar com amigos, conversando, obviamente, na tentativa de buscar apoios, não somente apoios, mas mais do que isso, adesões ao nosso projeto. Esta é uma forma concreta de debate aberto, amplo, convidando, inclusive, nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, a se filiarem ao PROS. O PROS é um partido aberto, democrático, e eu ajudar a construir o PROS. É esse o objetivo pelo qual me encontro aqui em Guaporé. Sintetizando, começam as conversações para a formação do PROS e também da formação dos seus membros, da sua pré... Mas o comitê é isso? Exato. Nós, em cada cidade, estamos procurando organizar uma comissão executiva provisória, que é o cerne fundamental, o embrião de um partido político, para que, a partir desse embrião, a gente possa discutir, em cada localidade, os interesses da cidade, depois dos interesses que temos no Estado. Nós queremos, a partir de agora, já nos prepararmos para as eleições de 2022, preparando uma nominata para deputados estaduais e para deputados federais. Nós só queremos apresentar, em 2022, candidatos a deputado federal e estadual. Depois vamos discutir em qual coligação nós estaremos presentes para o governo do Estado. Mas, nesse momento, queremos avançar nisso, lançando o máximo possível de candidatos distribuídos pelo Estado, para que a gente tenha essa representação. E já pensando também, porque esse é um planejamento estratégico que o PROS está fazendo, nas eleições de 2024. 2022 é importante, mas nós queremos já começar a preparar militantes, quadros técnicos, quadros políticos, para disputarem também as eleições municipais, como candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos, onde nós tivermos condições. Deputado, é um momento também de se discutir essa questão com o que passa o país. Passamos por uma pandemia na área da saúde, passamos por uma instabilidade política muito grande, passamos por uma instabilidade, uma incerteza econômica muito grande. Precisamos realmente discutir essas questões, mas não politizar a questão. Na verdade, o que eu percebo, e certamente quem está nos assistindo também percebe isso, é que nós estamos num momento muito difícil da vida pública, não somente por causa da crise da pandemia, da crise política, da crise econômica, mas também porque as pessoas não conversam mais, as pessoas não fazem um bom debate. As pessoas, naturalmente, nem todo mundo... Crise de valores e ideias também. Exato. Ninguém exige que a outra pessoa pense da mesma forma. O que não dá mais para aturar são os dois extremos que tomam conta das redes sociais, especialmente, não debatem ideias e apenas se xingam. Então, com rótulos, se tu defende uma posição do lado de cá, tu é bolsonarista, se tu defende uma posição do lado de cá, tu é comunista. Isso está equivocado, pessoal. Nós temos que debater ideias. Não olhar a autoria de quem propôs a ideia, mas a ideia em si. Buscarmos argumentos, vermos exatamente o cerne da questão, os subsídios, o fundamento de cada proposta, para, obviamente, estabelecermos uma relação de construção. O que está faltando no Brasil é, realmente, o mínimo de boa vontade para construirmos, em conjunto, políticas públicas. Um exemplo claro é o combate à pandemia. Nós estamos vivendo essa pandemia da saúde, que é mundial, não é um problema do Brasil, que está vitimando milhares de pessoas. Temos mais de 400 mil mortos no país. Temos uma dificuldade de vacinarmos a população e a gente fica politizando o assunto. Se nós tivéssemos, desde o início, juntado forças, governo federal, governos estaduais e governos municipais, certamente nós poderíamos estar vacinando muito mais pessoas. Como houve uma politização do assunto, começando pelo próprio presidente da República, que tentou negar, inclusive, a existência da própria Covid, chamando de gripezinha, isso acabou retardando aquilo que é fundamental para as pessoas, que todo mundo tenha vacina. que as pessoas possam ser vacinadas. Eu, felizmente, na última segunda-feira, tomei a minha segunda dose. Passou 20% da população aqui no estado que tomou as duas doses. Ontem foi amplamente noticiado que lá em Santa Catarina nasceu um bebê de uma mãe gestante médica que tinha sido vacinada e esse bebê já nasceu com os anticorpos contra a Covid. Veja a maravilha! Eu fiquei emocionado com essa notícia para mostrar o quê? a importância da vacinação. Então, o que a gente tem que fazer? É juntar os nossos esforços. E todos temos responsabilidade. A gente não pode ficar simplesmente jogando pedra no presidente da República, no governador, no prefeito, sem olharmos para a nossa responsabilidade. Eles têm responsabilidade, nós temos que cobrar sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental, a lei da democracia. mas será que cada um de nós está fazendo o seu papel usando máscara, lavando as mãos com álcool gel, não aglomerando, não indo a festas clandestinas? Ou seja, será que todo mundo está realmente se comportando de forma adequada? Porque isso é fundamental. Nós precisamos ter um equilíbrio entre as precauções que a saúde exige com a volta da economia. Nós não sobrevivemos sem que a economia realmente possa estar atuando. Mas isso só vai se dar com plenitude se a gente se comportar. Não tem nenhum problema estar aqui no café, nesse café maravilhoso aqui em Guaporé, mantendo a distância, usando máscara. Não é isso que vai contaminar, me contaminar ou te contaminar. O que contamina é quando as pessoas não usam máscara, não usam distanciamento social, acabam se abraçando, se beijando com desconhecidos e assim por diante. Então, vamos nos comportar, pessoal. Então, nós precisamos, na verdade, ter uma nova visão. Uma visão que procure construir e não simplesmente destruir que é o que está acontecendo. Resumindo, professor deputado Fortunati, o PROS será uma realidade em Guaporé a curto prazo? Espero que sim. Tenho, na verdade, essa expectativa. Estou conversando, nesse momento, com um grande amigo de muita, de longa caminhada, que já militamos juntos no mesmo partido, Gilberto Beltrame, a que tem o maior carinho, é um quadro político da maior envergadura, que está morando já aqui em Guaporé há vários anos, advogado. E, a partir dele, obviamente, não estou aqui dizendo que ele já está vindo para o PROS, nós estamos conversando, estamos, entre aspas, namorando. Mas eu espero convencê-lo a realmente ajudar, a forjar o PROS como partido democrático, aberto, plural, dentro desta visão de debatermos assuntos importantes para a população. E termos, a partir da vinda do Gilberto, a formação do PROS também em Guaporé. O PROS do Gilberto, o PROS E aí